Olá galera, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala é o Ronan Ribeiro Estou fazendo o primeiro vídeo do canal jogando Score Hero É isso aí galera, Score Hero Então, ahm, peraí Quando eu terminar de corrigir esse erro eu já volto Voltei galera aí, tudo certo? Então, aqui ó Esse é um jogo aqui, o Score Hero que eu jogo E tem uns amigos meus que jogam também comigo Um deles é o Gabriel Piebre Esse aqui é o Murilo que está no nível 19 Esse aqui ó, ele tem canal também, Murilo Gamer E o Gabriel Piebre Desculpa galera O Gabriel Pereira E esse aqui é o Takato O famoso Takato O apelido dele é Peixe E eu, Ronan Ribeiro Game Então galera, vamos começar o jogo aqui Ali eu estou junto com o que eu quero, a minha meta é sair do, da cola do, do Takato Então, o jogo é mais ou menos assim ó Olha ali galera, ô louco Que que é aquilo velho ó Chutou na cabeça com o botão do cara ó Tu aperta aqui, a bola vai direto pro cara Ou às vezes não precisa nem apertar tá Aqui ó, só chega até ali E mira e chuta E um golaço E um golaço, golaço galera É, o golaço Então, essa meta aqui eu tenho que fazer tipo, 3 gols 3 gols pra sair do nível 33 E tem um amigo meu que tá no nível 52 Depois eu mostro pra vocês E é muito difícil É, não é muito difícil É, não é muito difícil É quase que tipo Esse jogo aqui É Eu comecei faz pouco tempo Olha lá, eu comecei faz pouco tempo Daí ó Se eu errar alguma coisa eu volto tudo de novo Desde o início Desde o primeiro gol que eu tenho que fazer Ó Dá uma chapa aqui ó Golaço de torno Ô, esse aí foi um golaço irmão Na moral Na moral, velho Olha lá, olha lá Ó E tem um Na primeira temporada não tem impedimento Já esse aqui já tem Esse aqui tem impedimento Eu não vou estar gastando Mostrando o impedimento pra vocês Aqui ó Ah Esqueci, velho Ele é Ali é marcado pra chutar Então Eu não posso mais noscar Eu tenho só Duas vezes no meu coração Eu vou deixar Eu vou fazer mais duas vezes Pra mim não Perder toda minha vida Porque tipo Eu quero Minha meta é É sair da cola do 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 Takato Aqui ó De chapa aqui ó Nossa O goleiro é muito bom, galera É É Eu Vocês aí estão percebendo Que eu falo muito Galera, galera, galera Não sei por que Mas eu falo Ó Tem que fazer jogado Diferente também ó Ó Ali é pra mim estar Deixa eu ver Ó Aqui ó Faz assim Eu amplio Aumento Vou voltar Tá dando bug Aqui ó Deu bug Aqui Ó o golaço Foguete Então Deixa eu ver aqui Vou tocar pra esse aqui ó Ah, ele pegou E agora o que eu faço Aqui Pegou bem direitinho Tomar que eu passo Galera Boa jogada Nossa Velho É isso aí galera Mostrei pra vocês Como é que se joga Esse jogo É Eu vou deixar os links Na descrição Do jogo É pelo Play Store Que abaixa E é isso aí galera Falou Valeu E até a próxima Tchau